Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Mostrão da Química, com mais uma Dica Enem pra vocês. Na nossa dica de hoje, nós vamos falar sobre estequiometria, só que com pureza dos reagentes, beleza? Por isso é o seguinte, galera, o que significa esse lance de pureza? Pureza é quando você tem uma amostra e aí dentro dessa amostra você vai dividir ela em duas partes. As impurezas e a parte pura. As impurezas você vai desconsiderar pra fazer o seu cálculo estequiométrico. E as purezas, a pureza, na verdade, vai ser a quantidade de reagente que realmente participa do processo reacional. Então você só vai considerar a parte pura, a parte que realmente vai ser consumida num processo reacional. Beleza! Então é o seguinte, pureza é a quantidade de uma amostra que de fato participa da reação. E aí, pureza, ajato, papum! Geralmente, a gente vai descontar as impurezas no início do processo, antes de fazer o cálculo estequiométrico. Mas eu tô na prova do Enem e eu tenho três minutos pra resolver a questão, então se liga como é que você faz pureza, jato. Eu tenho aqui uma questão de estequiometria e eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual o volume de NH3 medido nas CNTP, beleza? Qual o volume de amônia medido nas CNTP a partir de uma amostra de 89,6 litros de um gás, só que esse gás tem apenas 50% de nitrogênio. Então esse é o volume da amostra gasosa medido nas CNTP e 50% dessa amostra é de nitrogênio. Beleza! Então, o que você faria? Primeiro você te contaria as impurezas, não precisa fazer isso, pode fazer uma paulada só direto na regra de 3. Se liga! A minha estequiometria ficaria assim, a proporção entre N2 e amônia é de 1 para 2, certo? Esquece o H2 aqui, a proporção é de 1N2 para cada 2 de NH3, tudo bem? Beleza! Então eu já coloco aqui direto em volume, a cada 1 mol de nitrogênio, 22,4 litros, eu tenho 2 mols de NH3, 2 vezes 22,4, beleza! E aí quando eu tenho 89,6 aqui, o que acontece? Esse 89,6 é o nitrogênio mais as impurezas, o que eu faço? Eu venho aqui nesse 89,6 e multiplico ele por 0,5. Como assim? Por que por 0,5, maustrão? Galera, quando você multiplica alguma coisa por 0,1 valor, você está na verdade fazendo um desconto. Então se eu multiplico por 0,1 o valor do percentual, eu estou descontando as impurezas. Eu não tenho 50% de pureza? Então eu pego 89,6, que é a quantidade em volume da amostra, e multiplico por 0,5. Ah, e se fosse 70%? Tranquilo! 89,6 vezes 0,7. E se fosse 47%? 89,6 vezes 0,47. Se ligou? Tranquilo? Beleza! Então, como é 50%, 0,5 vezes 89,6 litros de... Agora sim, posso colocar N2 aqui do lado. Tranquilo? Galerinha, agora aquele esquema forte da estequiometria. Daqui pra cá, 22,4 e 22,4. Daqui pra cá, só apareceu esse 2, então eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, daqui pra cá, pra achar o resultado, basta que a gente multiplique por 2. Molezinha, não é? Aí você vem aqui, ó, 2 vezes 0,5, vai dar 1, vezes 89,6. Pã, já achei o resultado final. Nosso resultado final aqui é igual a 89,6 litros de NH3. Tranquilo? Beleza? Então você já pode fazer direto o desconto da pureza direto na regra do cálculo estequiométrico. Tranquilo? Vou dar aquele espaço pra você printar. Tira seu print aí. Printou? Beleza? Espero que essa dica possa ter te ajudado e que ela possa ter sido muito útil pra você. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, no Química do Monstro. Não se esqueça de acompanhar os vídeos que estão saindo aqui no Bio Explica. E é claro, de acessar a nossa plataforma que tem essa aula completa. Tem podcast, tem lista de exercício, tem planejamento de estudos. Cara, tá assim, ó, de material bacana pra você acessar. Acessa lá, Bio Explica e Química do Monstro. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Valeu! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.